Prazer, Carlão. Bernardo. Esse cara aqui tentou me matar, tentou matar minha mulher. Cara, você salvou minha vida. O Otávio Vêneto acabou de invadir a minha casa, ele espancou meu irmão e tá assustando todos os meus convidados que vieram pra festa. Tem uma festa aí, tu não me convida, aí eu vou ficar magoado. Eu chamei a polícia de Niterói, mas eu não confio nos tiras daqui. Diz pra eles que era o Otávio. Claro que não. Vai que italiano que paga o salário deles, não vinha ninguém. Ótimo. Se ele sacar que foi identificado, vai saber que a cana acerta. Ele vai preferir morrer e arrastar um junto. Saíram e deixaram a Kombi aí, tava com pressa. E foram embora como se o cara tá indo. Eu expliquei que não dava pra trocar correia aqui, precisava uns dois dias. Fui pra rodoviária. Faz tempo? Ah, faz. Tinha nem escurecido ainda. Saco. Bora. Olha, a imagem da tarefa aí, viu? Aqui não é igual a rodoviária do Rio de Janeiro, que saímos a cada cinco minutos, não. Vem cá, o que ele fez? É bandido? Aqui é a polícia. Vocês estão cercados. A melhor alternativa é vocês se renderem. Liberem os reféns com calma, pra gente ter certeza de que vocês estão com boa vontade. Não, não. Minha filha, não. Troca ela! Eu vou mostrar pra eles minha boa vontade. Ai! Vou lá vigiar os tiras. É na rodoviária. Se eles pegarem o caminho atrás do ônibus, livram o caminho pra nós. Fica perfeito. Um. É na rodoviária, padrão Ita fabrica. Hum! T especial. Um. Um. Mãe, eu tô com fome. Quem mandou não comer nada no buffet? Mas ele comendo tava horrível. Se o papai estivesse lá, ia dar uma bronca no cozinheiro. Vocês dois estão muito mimados. Nome de barriga vazia faz mal. Então liga e vê se eles fazem um sanduíche. E o pai de vocês que não chega. Olha pra mim. Me deixa. Ah, Estela, também tô mais velho. Tenho saudade do meu topete, mas fazer o quê? Mas você, Rocco, você continua linda. Pai, por favor, vira pro outro lado. Mas já te vi nua e gostei. Por favor. Tá bom, pronto. Sabe quando foi a última vez que eu fiquei nua pra um homem? Foi na véspera de saber da leucemia do meu filho. Esses anos todos, você era aquele rapaz de cabelo escuro, penteado pra trás, que falava português meio errado. Mas a decepção foi tão grande assim? Não, é que eu percebi como eu tô velha. Como eu tô velha? É o que você quer dizer? Não. Acho que a gente vai se acostumando com aquela imagem que a gente vê no espelho. Você conheceu aquela, Estela. Hoje você conheceu outra. Se você realmente se lembrava, era dela. Não. Você continuou a mesma bambina que me virou a vida de cabeça pra baixo. Não sei nada, Michele. Você continua casado com a dona Ana. O que que mudou? Mudou. Tive consciência de que nunca ia ser feliz com ela. Não fala isso que fica pior. Pera. Por que tá tão irritada? Por que não era pra acontecer nada disso? Ah, Vá, Estela. Desde que você veio pro Rio, sabia que isso ia acontecer? Eu voltei pro Rio pra você. É, voltou porque tá sozinha. Você não faz a mínima ideia. Tá precisando de dinheiro. Michele, eu não vou te pedir um tostão. Tá bom. Então, do que é que você precisa? Fala. O que que eu preciso, não quer? Eu preciso da minha vida de volta. Todos os anos que eu perdi, se eu não tivesse conhecido você. Aí agora você aparece e me joga esse charme aí de cafajeste italiano. E eu me entrego assim, fácil. Tudo bem isso, pra uma menina novinha, é até gracioso. Mas pra uma mulher velha, é deprimente, sabe? É ridículo, é inaceitável, eu não sei. Isso tudo é raiva de mim? Não. Isso é bicho, de mim. Isso quer dizer que você ainda me ama? Não, Michele, não. Não, eu não te amo. Você é ridículo, você é ridículo. Não, eu não estou chorando por você, eu não estou chorando por mim. Por tudo que eu vejo a minha igua. Não. Por tudo que eu deixei que me levá assim. É isso que você vem fazer aqui, cara? Por que você tem que se meter? Você se trucou, é isso? Você está suando de tão nervoso. Deixa eu ver seu olho. Cala a boca, todo mundo! Eles não são tão burros assim. Não atiraram lá dentro. Talvez seja a hora da gente entrar e pegar os caras dos previnidos. Esse tiro não acertou ninguém, senão ia ter mais grito. Como é que está essa negociação aí, meu? Não está. Ninguém quer conversa. Aliás, o que você está fazendo aqui? Ajudando meus irmãos policiais? Não pedi ajuda pro Rio. Aí, nem insiste. Quanto mais se oferece, mais nervosinho ele fica. Eu não fico nervosinho. Eu só não gosto de nego folgado. Peraí, peraí, peraí. Vocês já se conhecem? É de alguma sauna, caralho? Esse aí é o Stardust, que é de dupla do caralho. Que na época se chamava Hutt. Serial de TV, sabe? Stardust e Hutt. Não perco. Aquele Stardust é muito engraçado. Já isso aí não, é mesmo sem graça. É, parece que o namoro terminou mal. Os tiras acreditaram em tudo. Saíram queimando borracha. O Ênico saiu às sete. Só vão alcançar lá em Ubatuba. Matou? Ah, não foi por falta de vontade. Ficou vermelho? Não. Por quê? Tá com medo de ficar mal em foto? Não, eu quero que minha mulher perceba. Se eu falar pra ela desse daí, ela pira. Já basta não estar fugindo comigo. Péssima ideia de deixar você aí com esse infeliz. Foi ele que deu uma dica pros tiras. Foi ele que deu pra eles, né? São esse tipo de tira. Fiz um péssimo negócio me ajudando. Pelo menos tu tá vivo pra me pagar. Não é melhor levar ele pro hospital, não? Deixa de ser bobo. Eu tenho um amigo caminhoneiro que tá saindo hoje à meia-noite. A gente bota ele no meio da carga de banana e ele só vai acordar no Acre. E ele vem do Acre até aqui pra te pegar. Não vou estar mais aqui. Tô passando o negócio, tá dando uma mixaria. Vou procurar emprego de mecânico no Rio mesmo. Cara, obrigado. Agora eu vou ter que voar. É. Sabe onde eu alugo um carro? O farmacêutico tá vendendo dele. Será que ele aceita cartão de crédito? Tá de gozação. Eu não sei mais o que fazer. Então volta pro teu hotel. Eu não posso. O que você é o E aí? Vai ter polícia na estrada a noite inteira. A última coisa que eles vão imaginar é que você pegou sua família, se enfiou no hotel de Granfinho e foi dormir. Cara, eu passo a noite inteira fuçando o combo aqui de Mangaratiba. Eu acho essa peça. Amanhã de manhã eu te entrego teu carro. Você não acha que ia arriscar demais? Qual é a alternativa? A gente sair no meio da noite a pé no meio do mato? Não queria perto, uns 40 quilômetros. Com esses dois? Isso é uma eternidade. Tem que ter uma condução do hotel. Ah, essa hora? O hotel tá vazio, fora de temporada. O jeito é ficar... E achar que a gente não é maluco de ficar aqui parados feito patos. Esse mecânico que caiu do céu é que tá certo. Esse cara não caiu do céu. Esse cara já foi militar. O jeito que ele se mexe, não faz barulho. Isso é treino. O que vocês estão pegando aí, hein? A mamãe deixou. Gente, isso custa uma fortuna. Se você disser que no orfanato ninguém sabia o que era chocolate, eu bato em você. Deixa as crianças. Te conheço. Quando você fica com medo, fica mal-humorado, rosnando. Você fome? O serviço de quarto tá bom? A cozinha tá fechada. Nenhum hambúrguerzinho? Não, jantar é só no buffet que já fechou. Eles quase vomitaram no buffet. Eu posso usar a sua cozinha? O gerente não deixa. O gerente não precisa saber. Eu não vou precisar de muita coisa. Uma panelinha ou duas só. Não pode. Você ficou sabendo. Um fogareiro. Você tem? Empresta. Garanto que um você tem. Tem, não é mais? Um fogareiro, duas panelinhas. Eu trago tudo pra cá e ninguém fica sabendo, tá? Eu vou contigo lá na cozinha. Eu vou pegar umas coisas na geladeira. Como fechado? Nós estamos fora de temporada e trabalhamos com uma equipe muito reduzida. A minha fome não tá reduzida. O senhor me tome providências, por favor. Ai, não sei como é que você aguenta. A gente acostuma. Por que você demorou tanto? Eu tive que fuçar a cozinha toda. No arroz eu tive que fazer lá, porque aqui ia complicar. Ai, eu não gosto de cebola. Não gosta dela crua. Porque ralada assim você nem percebe. É como eu faço em casa. Primeiro eu jogo a manteiga, depois eu jogo a cebola. Patrícia, você já fez sua parte? Eu tô quase. Deixa que eu faço, vai. Pronto. Agora é só selar a carne, dar uma escurecida nela por fora, que ela vai parar de sangrar. Ah, eu não gosto de sangrar. Eu sei, mas ela vai cozinhar no molho e vai parar de sangrar. Só que a carne vai ficar molinha. Vai ficar ótimo esse estrogonof. Eu adoro estrogonof. Mas nunca faço pra mim. Aliás, eu mal cozinho, né? É, mas é estrogonof. É a receita original russa. Não, com essa sopa rosa que esta terra faz, que é uma ofensa, não é? Agora vai pôr a pimenta, isso. E depois o molho de tomate. Minha irmã faz com ketchup. Mas só carioca usa ketchup como se fosse molho de... Molho de... Aspeta. Vai buscar tomate que eu te ensino como fazer. E o mais importante, molho de carne. Toda cozinha de restaurante tem. Você pega tudo que é resto de bandeja, que assaram carne de porco, carne de boi. Aí você põe um pouquinho de vinho branco pra ir soltando tudo que ficou grudado. Vai engrossando o caldo e depois cora. Gente, como você é prendado. E um pouquinho de creme de leite. Mas tem que ser creme de leite fresco. De lata, pode talhar. Lá a chameleira de... Tá bom? Tá uma delícia, pai. Você salvou a gente. Como é que crescendo no orfanato, você aprendeu a cozinhar tão bem? É um amigo meu que me ensinou. É um amigo meu que me ensinou. E cada noite você shine, just like a superstar. A power light display, attempts enmasculate. Você dress, you're off, you're top. You're who it ain't you are. Streetlight, you can run away from time. Streetlight. Ferguero, faz alguma coisa. Mas fazer o que, Ilana? Vai lá. Você trabalha há séculos pro pai dele. Fala com ele. Mostra a autoridade. Cala a tua boca. Cadê você de ser chata, Ilana? Olha, dá pra nascer homem pra me fazer calar a boca. Cala a boca. Segura tua onda, Otávio. Tu não vai ter os streaming link aqui, né? O que eu faço? A gente vai conversar com os caras pra ganhar tempo. Pede alguma coisa pra eles. Promete que vai soltar refém em troca. Eu vou pedir o que, vegetal? Condução. Pede carro pra gente. Aí eles mandam sem gasolina, a gente anda a 500 metros e para. Eu vou. Eu me sacrifico. Mesmo correndo risco de levar uma bala, eu vou lá negociar com eles. Eu já enfrentei menores infratores, já enfrentei rebeliões. Eu sou psicóloga, nada abala a minha estrutura emocional. Ô, chefe, olha o safado ali agarrando a gostosa de novo, ó. Ô, o que é isso? Afasta aí, ô, safado. Que tamanho desse vergonho isso? Leva, leva. Ô, senhor, vai pra onde? Bora. Ô, mordido, que eu sou. Aí, leva aquele ali também que tá saídinho, vai. Vai, vem, vem. Bora, vai, água. Vai. Já que eu sou de manda aqui, posso só dar uma palavrinha? Falar uma, falar o quê? É que nós é garçom, nós não tem nada a ver com isso, sabe? Nós nem funcionários da múmia, nós é, atrapalha fulso, saca? Libera nós aí, que a gente vai ganhar tempo com a polícia. Tá gastando saliva à toa. Essa peste aí não consegue nem somar um mais... Olha aqui, tu tá vivo ainda, eu não sei nem porquê. Tirozona, vamos tentar entrar, vem. Não tem que levar, tem ajuda aqui. Calma, sua camisa. Sua camisa. Vai, anda, anda. Eu vou fazer um clame queijo pra estancar o sangue. Eu peguei direito, mas o cara é muito forte. Fica quieto, economiza. Cuida dos meus filhos, pelo amor de Deus. Me dá pau, eles são muito chatos, tu vai ter que ficar aqui mesmo. Segura, segura, segura. O que que eu senti, esgraçado? Desafogo, desafogo. Rávio. Cara. Não faz isso, Picasso. Sou eu, detetive Picasso. Desarmado. Picasso, lourinho de Copacabana. Acho que eu tenho uma boa saída pra tirar você desse salseiro. Virado pra parede. Tu já conhece a rotina. Tava doido pra fazer isso comigo, né? Aperta assim não, filho. Isso aí tudo é meu. O que que tu quer? Resolver a parada pra ninguém ir preso. Os tiras de Niterói não sabem que é você que tá mandando nesse circo. Como é que ficaram sabendo, então? Alguém ligou pedindo socorro. Deixaram uma linha de telefone ligada. Ai, ai, ai. Por que não disseram que era eu? Não sei. Não falaram. E nenhum desses aí vai falar. Porque eles sabem que se você for preso, o teu pai vai querer descontar neles um por um. Eu, sem óculos, não enxergo nada. Ninguém vai falar nada, não. Eu garanto. Então você vai fazer o seguinte. Pronto. Acabou a sujeira. Jogou no mar? Eu empilhei lá na cozinha. Ele que se viria. Eu tô adorando seus superpoderes. Ah. O gerente vai ter um treco. Ele que me ache antes de um assassino profissional. Um tira corrupto que adora me dar choque lá nos baixos. E uma ganha de bicheiros. Cadê os meninos? Deitaram. Tavam parecendo uns zumbis. Hum, lacinho desfeito. Estamos afim? Que lacinho? Eu sou especialista em todas as coisas, Patrícia. Lacinho aberto, é sinal verde. E eu me achando sutil. É. Mas colete, você fica fácil. É? Esse sou eu. Facinho, facinho. Rafaela, custa bater? Não importa a fechada, se bate, Rafa. Pai, a lâmpada do meu quarto não tá funcionando. Eu não consigo ler meu livro. Ótimo. Assim você dorme. Ela tem o hábito de ler antes de dormir. É um bom costume, né? Porque você já saiu pra pegar os seus alunos que não tem que acordar, Rafa. Tenta uma coisa nova, fecha os olhos e fica quietinha. Você vai ter uma surpresa. Mas é que eu tô muito tensa com essa folha. O livro me acalma. E a lapela? Tá bom, eu vou ver a lâmpada. O que é que tu tinha que ter entrado aí? De nada, tudo resolvido. Resolvido como? Quem é que te deu autoridade? Que lance é esse aí? Ele apostou que tu levava um tiro. Eu apostei em você, pangaré. É. Já tão saindo os primeiros. Pela roupa liberaram primeiro os garçons. Todo mundo para lá, eu já falei isso já. Gente, o nosso presidente da república. Aqui, esse aqui. Esse aqui foi baleado. Tem que levar pro pronto-socorro urgente. E o que que esses três tão fazendo sem roupa? Os caras levaram nessa roupa. Os garçons. Nossa. Pensei que você tinha dormido por lá. É que tava complicado. Não foi a lâmpada aqui queimou. A fiação toda tava ferrada. Eu tive que consertar. Por que que você não trocou o abajur do Rô pelo da Rafa? Aposto que tava apagado. Eu sou uma besta. Eu sou uma enorme besta. Só tava pensando que tem uma mulher linda na cama. Pai. Adolfo. Não consigo dormir. Tem um bicho lá. A gente não tá no Rio. É normal ter bicho. É bicho rasteiro ou bicho que voa? Não dá corda. Um bicho que faz. Ui. Ui. Eu já tô indo. Eu falei que se você fosse, você não precisava voltar. Cadê a roleta? Deu tudo errado, mãe. Evidente que deu tudo errado. Eu te falei que ia dar tudo errado. Deu até no rádio. Falaram meu nome? Não. Mas o que que isso interessa? Ah, ninguém fica sabendo. Afinal, não foi tão ruim. O Tira Loirinho me safou. O Tira Loirinho não tava lá pra defender você. Tava lá pra dar vantagem pros turcos. Que agora vão tirar tudo que é ponto de jogo do bicho do teu pai. Tudo que eles quiserem. Pra quê? Pra não te botarem na cadeia. Ô caramba! Medo neles, eu meti, a gente fica só engolindo. Fica parecendo que eles podem tudo. Vai ver como é que eu rachei a cabeça do turquinho. Eu é que vou rachar a tua cabeça! Eu falei pra você. Se você saísse dessa casa, você não precisava voltar. Quero dormir, mãe. Esquecer isso. Vai dormir. Mãe, essa roupa é minha. Mãe, o que a senhora tá fazendo, mãe? Para com isso, mãe. Eu só falei que você não precisava voltar. Nesta casa, você não mora mais. E eu vou morar onde, mãe? Na sarjeta. Aliás, eu nunca devia ter tirado você da sarjeta. Enchi o saco do teu pai a vida inteira pra ele te dar poder. Pra você jogar tudo na privada. Olha, teu pai me odeia, Otávio. Porque ele acha que o Marquinho foi embora de tanto que eu te protegia. É assim que você me paga. Lixo. Humano. Rebotalho. Infeliz. Inútil. Volta, passageira. Volta. Eu sei que eu demorei. Era só um penilom. Eu já ia matar quando a Rafa começou a implorar pela vida da infeliz. Eu ia pegar o copinho, devolver ele pra natureza. Mas agora eu tô com esse corpinho todo dela. Patrícia? Patrícia? Você tá me enganando, desgraçada. Você parece um menino que proibiram de jogar bola. Fez até biquíni. Vem cá, vem cá. Não, agora sou eu que não quero. Você é de ser bobo, barulho. Não, eu quero dormir. Vem cá. Vem cá. Agora sou eu que não quero. Ah, você é de ser bobo, barulho. Eu quero dormir. Eu te faço. Eu quero dormir. Eu não me dá de ideia. Volganta, eu sou muito facinho, né? Eu sou uma vaquinha. Eu não me dá. Eu como uma vai. Eu não quero viver. Como assim minha conta tá paga? Seu Michele, ele foi embora cedo, mas deixou paga toda a hospedagem. E se eu não quiser aceitar o favor? Mas eu não posso devolver o dinheiro dele. A senhora precisa de um táxi. Não precisa. Por favor. Ele deixou algum recado, mensagem pra mim? Não, senhora. Dá licença. Opa, olha só. Quem tá vivo sempre aparece. Você não conseguiu o que queria? Achei que você nunca mais ia voltar pra casa. Tá ficando moquirã, né, Michele? Antigamente, as vadiazinhas gostavam de vestido novo, de champanhe. Agora, a velha aí, tudo bem, né? Você não precisa nem pagar uma rosa pra ela. Tá bebendo logo cedo? Não tá falando coisa com coisa. As mocinhas tão muito animadas. Animadas demais pra você. Conta pra mim. Passou vergonha com alguma delas, né? Eu já passei vergonha com você há alguma vez? Sei. Normalmente, eu sempre dormia e você fazia o que queria. Cuidado com a boca que você não tá mais em Caxias. Você acha o quê? Vou levar chifre e vou ficar quieto que nem tua nora? Te meto o chifre, desde que te conheci. Não tivesse feito a estupidez de ter te engravidado, nem tinha casado. Olha aqui, você vai cantar de galo em outro terreiro. Pra você só sobrou aquela vaca velha. Estana é uma moça muito mais bonita que você. E hoje é uma mulher mais bonita, inteligente, muito mais elegante que você. Continua me enchendo o saco. Não enche bem, dona Ana. Quem sabe perco a preguiça e te boto pra fora de casa de uma vez, hein? Viu só no que você me meteu? E não adianta mentir que não sabe, que até no rádio deu. Eu tava preocupado mesmo. Você tá bem? Tô. Tô bem. Tô bem ferrada, né? Fui lá, fiz o serviço, aguentei bandido com arma na minha cabeça, fui refém e não ganhei um tostão. Eu também dancei. Não me pagaram. Você nunca que me mandava lá sem que pagasse metade pra você. Bom, o que é isso, Laura? Fica sendo minha metade. O prejuízo fica todo pra mim. Próxima vez vai você lá fazer o show. Quem sabe te dá uma gorjeta. Ah, você tá viva. O que você tá fazendo aí? Eu vim aqui ver você dançar e ele me contou. Ai, cara, eu rezei tanto. Eu até prometo que eu ia subir a escadaria da Glória de joelho. Eu ouvi a notícia no rádio, mas quando que eu ia imaginar que você podia estar lá correndo perigo? O que é que foi? O que é isso, garoto? Eu tava na maior agonia. Nossa, mas você mal me conhece. Conheço sim. Tu pode até achar que me conhece pouco, mas eu te conheço muito. Você não sabe o que eu penso em você o tempo todo. Aqui, ó. Chegou até a dar uma disparada no coração. Desse jeito, minhas filhas vão ficar órfãs. Nossa. Não é que acelerou mesmo? Tô te falando. Ai, que bom. Como você é bobo. Ela tava se agarrando com aquele cara ali na frente de todo mundo, tio. Ah, vai nem enxergar direito, rapaz. Todo ensanguentado. E aí, você já tirou a chave? Tirei, tio. Eu tô ótimo. E não fui só eu que vi, não, hein? A festa inteira, viu? O cara tava sem camisa. Tua tia já me explicou. Ai, aquilo tem explicação. Tem. Meu marido entendeu. O cara tava se esfregando das tuas costas aí. Cês tavam praticamente transando. Ele tava abusando de mim. Eu não ouvi você reclamar. Ah, eu tava traumatizado com tanto revolver e tiro. Tentei gritar, ué. Ela já me explicou, rapaz. Eu vi o que eu vi. Chega. E antes aqui, nesse quarto. O que eu vi foi o carcamano com o berro na tua fuça. E aí, já limpou o traseiro? Tá muito vagabunda mesmo, né? Não te mete comigo que eu boto você e a sonça da tua irmã pra fora dessa casa. Tá bom pra ver. Tá bom. Chega, pai. Acorda. Levanta, pai. Tá na hora da piscina. Ai, piscina, piscina. Piscina, 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 piscina. Hum, interessante. Amor, olha as crianças. Mas sabem que o papai acha a mamãe uma delícia. Quem é esse patinho, Rô? Eu sei que eu não tenho mais idade pra ele, só que eu gosto do patinho. Eu também. Esse é o meu. Escutou a ordem, não? Piscina. Não, eles gostam de piscina com você. A mamãe vai dormir mais um pouquinho. Que assim a mamãe não fica mal-humorada, não dá bronca e não precisa molhar o cabelo. É, tá bom. Não precisa mais se preocupar com isso. Fudei o meu amor de manhã. Eu tenho mulher bonita e rica, não vou ficar bem-humorada? A pá vai ficar sozinha. Não, vou procurar um matador profissional antes. E se você jogar água de novo? Cuidado! Escondam-se todos! O moço vai atacar! Tanto moço, Batman! Escondam-se Robin, Batigão! A mulher gato vem pra cima e vai atacar! Cão! Cão! Seu reino de terror terminou, mulher gato! O mal não vencerá! A mulher gato desfaleceu! Ó! O Batman foi demais pra ela. Ela não aguentou. Ela é uma vilã. Mas ninguém merece tal morte. Respiração boca a boca! Para com isso! Vocês não cansam, não? Ô, dois cilmentos! Melhor parar o que não dá pra terminar. Vocês vencem! Piscina! Eu acho melhor vocês. E aí na frente. Quantos anos você tem, carnal? É, o poder da mulher gato. Opa! Você tava na piscina? Sabe onde é? Sim, eu sei. Nem, meu filho. Não ficou longe desse homem. Vamos, Rodolfo. Onde você vai? E me reconheceu, Patrícia. Carlinhos! E me reconheceu, pai. Não, porque ele fez aquela cara? Porque... Ah, por quê? Não sei. Ele olhou direto pra mim. Quis que a criança se afastasse. Ele sabe que eu sou o tarado do jardim da infância. Você não é tarado nenhum. Então diz pra ele. Pra todo mundo. Já que eu tava com a cabeça de achar que enfiou na cabeça na areia, tudo tinha ficado pra trás. A gente tem que sair daqui o quanto antes. A pé? O mecânico não falou que é a hora de manhã? Ele já deve estar chegando. Vamos fazer as malas. A gente tá dando mole aqui. Tu não disse que o caso era teu. Agora tu tá enchendo o meu saco. Por quê? Porque nenhum daqueles turcos abriu a porta pra mim. Falaram que você faz umas horas extras pra eles? Falam que tu gosta de mulher. Mas até agora eu só te vi olhando com um jeito de amor que acabou mal pro Caravaggio. O que que é? Tu vai me bater? Tá na cara que tão tentando proteger o sujeito que mandou a casa. Impossível ninguém ter visto o rosto dele. Os caras estavam de capuz, amigo. Eu não ia reconhecer se tivesse visto as caras quando saíram com os garçons. Ou você tá dizendo aqui na minha fuça que eu tô mentindo. Pelo menos a lista de convidados. Eu interrogo um por um. Sei lá, durante a festa eles se chamaram pelo nome. Qualquer coisa serve. Ah, te vira. Aproveita que eu tô bem-humorado. Que a próxima vez que um colega falar na minha cara que eu sou vendido pra algum bicheiro, eu parto ele no meio, amigo. O que que tu aprontou pro teu namorado que ele ficou com tanta raiva, hein? Vá pro diabo você também. A gente precisa me contar que eu ouvi tudo. Então, quer o quê? Quer dizer que o veludo foi atrás do carrão em Mangaratiba. Foi pra Mangaratiba. Eu que dei a dica. Sim, mas o que que ele tá fazendo em Mangaratiba? Não deu sinal de vida. Acharam a Kombi da Escolinha parada na estrada. Ele deve tá procurando nas oficinas mecânicas da cidade. A gente viu a Kombi lá na oficina, mas o poderoso Thor já tinha, ó, picada a mura. Mas tu deixou por isso mesmo? Eu passei a noite inteira correndo atrás de um ônibus. Maldito ônibus. Achei. Mandei todo mundo descer e ele não tava lá. Aí você me volta de mão vazia. Ô, Picasso, eu mandei os rapazes irem pra cima. Do mecânico, da testemunha que disse que eles pegaram um ônibus, até do prefeito. O que é que eu acho teu hippie? Qual é teu preço? Minha nomeação pra delegado. Eu passei na prova, mas uma maldita corrigedora tá sentada em cima da minha promoção. Eu garanto a sua promoção. Vocês podem ligar pra tudo que é hotel daquele buraco. Escrevam o cara e a chatinha dele. Eu vou ligar do meio do caminho. Vou trazer teu hippie pelos cabelos. Nossa, quanto sofrimento pra uma feijoadazinha rala. Não para de reclamar. Você praticamente acabou com o estoque de vodka dos turcos. É sem briga, papai. Já chega a tensão que foi ficar na mão daquele maluco. Ai, nem me fala da tua trêmula. Quando aquele garçom de cavanhaque com cabelinho sofista levou um tiro. Nossa. Não precisa se preocupar, porque o tiro atingiu o braço. Muito longe do centro vital dele. O que você quer dizer? Sua mãe passou a noite inteira dando em cima do garçom. Você não me confunda com as mulheres vulgários com quem você dorme. Eu dormi durante 13 anos da minha vida com vocês lá. 13 anos. Eu era uma criança iludida. Será que levaram o coitado pro Miguel Cotto? Por que a preocupação existe dentro do hospital em Niterói? Não tá em nenhum, que eu já liguei pra todos. Gente, solidariedade. Que isso? Vai que o rapaz não é do Rio, né? Tá lá sozinho no hospital. Queria oferecer uma mão amiga. Ah, uma mão amiga, mamãe. Ai, como vocês são baixos. Você, olha, trata de se afastar desse acelerado que atormentou a gente a noite inteira. É esse que seu pai quer que você seduza. Um tal dotável é uma besta perigosa. Um porte só é pouco, papai. Se bem que depois dessa espalhada de esterco, você acha mesmo que ele ainda vai ser o herdeiro. Vai ser quem? Um surfista? Pra mim seria ótimo. Você viu o jeito que ele me defendeu do irmão? Marco Antônio, sim, era brilhante. Pena que fugiu. Verdadeiro otário. O Michele pode até vomitar um rim, mas vai ter que se conformar. Então tá. Pode contar comigo. Ah, minha filha. Foi pra isso que a gente colocou nos melhores colégios. Temporadas em Paris. Pra você me virar uma cortesã. Ah, melhor do que ser tradutora e psicóloga, né, mãe? É, mas agora eu não sei. Você foi peitar o sujeito? Foi. É, mas ele gostou. Eu vi no olho dele. Cadê o Otávio? Tá dormindo. Chegou tarde. Tu tava maluco, cara? Tava doidão? Me fecha. Tava drogado com o quê? Hein? Entra naquela casa, deu no tiro. Levanta daqui. Levanta. Sai fora daqui, senão eu te arrebento, Juliana. Agora que tu tá sem ela, eu quero ver. Você é homem, você é maço. Eu te bato com uma mão só desde que você nasceu, moleque. Ó, fecha essa porta, caramba. Tô pelado. O que você tem na cabeça de invadir uma casa cheia de capanga? O que você sabe do nosso negócio? Batele, eu tô tirando o sangue de dois caras. Abandonando todo mundo. Destratando a mulher que tava comigo, cara. Você podia ter matado alguém. Ou tá morto agora. Quem é você? Pra me dar lição de moral. O que é isso, Juliana? Precisa dessa violência. Imbecil. Por uma roleta, cara. Pelo respeito. Só com um golpe baixo que você não apanha, Juliana. Respeito alguém tem por um cara que tem que se disfarçar de garçom. Pra fugir, pra não ser preso. Você acha que o pai ia fazer uma besteira dessa? Tu acha? Quem que ele tá aqui nessa? A senhora não se mete. De tanta dependência e tonto que ele ficou assim, ó. E você, por que que tá se morrendo? De dor, meu pai. Para aqui. Então engole esse choro. Engole esse choro. Vocês dois, parem com isso. Imagina se seu pai chega e fica sabendo. Fica sabendo do que, dona Ana? O que é que esse estronzo fez dessa vez? Tchau. 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 Eu já entendi que esse teu filho fez outra besteira e essa deve ser bem feia, porque até o irmão Vida Mansa se irritou. Como foi? Esquece, pai. É, problema nosso. Perda-se menos. Já tô aqui. Não foi nada. Eles brigam sempre, desde que são criança, por bobagem. Esse sim. Esse aqui não. Mas vocês acham realmente que pode esconder alguma coisa de mim? O senhor já deve ter sabendo da invasão na casa dos turcos. É que o Otávio tava muito doido lá. Ele até ameaçou a menina que tava comigo na festa. Como? Na casa dos turcos? O senhor não ouviu na rádio? Agora ele ouviu, né? Tavam dando uma festa exibindo nossa roleta como se fosse deles. O sangue ferveu, pai. Por isso você invadiu a casa como se fosse um cangaceiro? Pô, se a gente não faz nada, tá tudo acabado. Não. Continua a gente como tava sempre. Só com orgulho ferido. E sabe como se cura o orgulho ferido? Sorrindo. Pagando mais pros tira que tavam do lado deles passar por nosso lado. Plantando gente no meio deles pra coletar provas. E a gente pega e entrega eles pra justiça. Vingança é um prato que se come frio. Ah, mas quer saber? E se dane. Agora eu que ligue pro Omar e passo todos os pontos de Santa Cruz. Pra ele, no mínimo. Eu falei pro Otávio, mas ele não me obedeceu. Mas ele não te obedeceu. Ele te desobedeceu. Você vai acabar sendo preso, cara. Uma coisa é o pai te dar bronca. Não vai mexer com aquela gente. Isso vai dar cadeia. Quero ver um tira ter coragem pra subir o morro e vir aqui me pegar. Quero ver. Eu só queria saber quem foi que fez isso com a sua cabeça. Eu também. Mas o cara tava de máscara. Não deu pra reconhecer nem a voz. Tem alguma coisa a ver com a família vêneta? E por que teria? Falo muito em rivalidade entre bicheiros. Mas isso é história velha. Isso aqui é um negócio como outro qualquer. Dá uma festa com a Roreta que a polícia confiscou. É querer jogar na cara deles que vocês estão por cima. Deixa eu ver aqui pra me acusar. Vem aqui pra saber por que você tá querendo proteger os teus rivais. Eu quero botar o cara na cadeia. Mesmo que fosse um vêneto. Quer pagar pra ver? Suposição errada. O mascarado tinha sotaque de baiano. Perdeu seu tempo. Já percebi. Rapaz, não se ganha nada metendo a polícia no meio. Isso aqui não foi o senhor que ele tentou matar. O Michele vai ter que me entregar a toda a área de Santa Cruz e Campo Grande, no mínimo. Imagina se o filho dele conseguisse te matar mesmo. Entregava até Copacabana. Copacabana. Por favor. Você viu meus filhos? A gente precisa ir. Aliás, você tem como conseguir um táxi? Pra Mangaratiba? Não, pra São Paulo. Olha, senhora, assim, de uma hora pra outra é um pouco difícil, mas eu vou tentar. Você, por favor, encontra eles. Claro. Cadê a Coupe? Baixou a polícia de novo. Dessa vez quase me botaram no pau de arara. Deixaram de Campo Grande. Dá pra nocautear ele? Nem adianta. Nem deu tempo de achar uma correia. Some daqui. E o Veludo? Aquele cara, acharam? Não, já tinha colocado ele no caminhão do meu amigo. Ele tava apagado ainda. Eu saí rápido e saí escondido pelos fundos. Vou voltar logo, senão ele me levam preso. Seja rápido. Obrigado. Você achou meus filhos? Olha, o rapaz que trabalha comigo disse que eles foram na excursão. Que excursão? Eu não autorizei nada. Não, senhora. É só um passeio de jipe que leva até o lago. As crianças dão comida pros patos. A molecada adora. E como é que eu chego lá? Bom, o senhor teria que subir aquela montanha ali. Mas eu aconselho a ir de jipe, porque a pé demora bastante. Eu sei que você gosta de brincar de amores. Ai, não te falei? Sorvete cura até nervoso. Precisava me acompanhando. Que isso, faço questão de te deixar na tua casa, pô. Já chega o susto que você passou. Não tomo susto, nem entrei em fantasma. Tô descolado, viu? Mas gosta de se fazer de durona, né? Eu sou durona. Se não fosse, eu tava morta. É, e faz tanta força que fica aí toda sem graça quando alguém se preocupa de verdade contigo. Você me pegou de surpresa. Olha aqui, ó. Tinha que até me acelerar o coração, ó. Nossa! Não é que acelerou mesmo, ó? Tô te falando. Ai, que bom. Fazia tempo que eu não vi alguém feliz, vendo que eu tava bem. Que se preocupava. Vai, grada, sua filha, vai. Ô, não sai nenhum cafezinho aí na tua casa? Aham, pede pra sua mulher. Ó, tudo bem, mas eu não vou arredar pé, não, viu? Você não falou que os bandidos da festa são aqui do morro? Então, eu vou ficar de olho pra ver se ninguém vai te aborrecer aí. Eu sou o anjo, se lembra? Ei! Ei, vaga pra caque! Mais de cem pessoas na casa, ninguém vai me falar nada que preste. Eu já falei, doutor, eu tava lá em cima. Sei, você acabando com a dona da casa, já entendi, o que mais? Aí eu desci e o irmão da dona Dorotel, o Danilo, já tava lá de cabeça rachada. Sorte que uma enfermeira gosta da dona, foi lá fazer um strip, daí cuidou dele. Não, 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 é uma morena daqui que também faz strip lá em Copacabana. Sei. E vocês querem me falar na minha cara que esse tempo todo eles não tiraram as máscaras? Ninguém chamou um pelo outro pelo nome, é isso? Fala! Eu não sei de nada, não, senhor. Quer saber, eu vou entregar. Não faz isso! Eu sei quem atirou em mim, Otávio Vêneto, filho de Michele Vêneto. Já passou mais de uma hora, eu vou lá. De que jeito, a pé? Eu não sei ficar esperando, pá. Sai pela parada, vai pra praia. Quem é? Aqui é a Aline, da recepção. Olá, tudo bem? Tudo? Eu consegui o carro pro senhor, chega agora às duas horas. Eu não posso ficar esperando até as duas, é uma emergência de família. Olha, infelizmente foi o que eu consegui. Dá licença. Obrigado. Tem jeito de sair daqui. Pelo mar? Só nadando. Tem um cais mequetrefe sem barco nenhum. Você tem aquela cara de que vou fazer besteira. Eu sei, aquela da foto do nosso casamento. Não tem graça. Eu sei. Cara, acho que vai tentar não fazer a bombagem. Amigo, amigo, dá pra dar um geral nele? Eu peguei um baita poeirão pelo caminho. Chave tá na ignição. A gente não sabia que vocês estavam com pressa. avisaram que era rapidinho. Avisaram que era rapidinho. Sem me avisar. Vocês viram pro quarto e a gente achou que... Graças a Deus vocês chegaram. Desculpa. Arrumei o carro. Arrumou como? Arrumando. Você acha que eu sou burra? Acho melhor você se ficarem. Aquele veludo vira atrás de nós? Ele não sabe do hotel. Não. E você não vai fugir sozinho. Tá ficando perigoso, pai. Se você some no Paraguai ou em algum outro lugar, acontece alguma coisa e ficamos nós sem saber se tá vivo ou morto, eu não ia aguentar. Sabe onde fica o estacionamento? Vem com eles, mas fica um pouco atrás. Só vai pro carro quando eu buzinar, tá? Quietinho, senão estoura tua cabeça. O senhor tá preso, seu Carlos. O senhor tá preso,